Inimigo chegando na A.O. Inimigo chegando na A.O. O treinamento acabou. Hora de ver o que você aprendeu. Olhão aí. Pode escolher. Nel? Pode escolher, pode escolher. Estou indo por ali. Battle Royale, marca um ponto para sua equipe, soldado. O gás está se aproximando, é melhor sair daí. Esse local está perfeito. A cabeça não ia entrar. Então, o Pedro falou que ele chegou a jogar um pouco, aí ele estava mal, aí ele saiu. Falei, toma, vou sair um pouco. Aí saiu. Não entrou mais. Ele falou, nossa, estou muito ruim, não vou jogar mais. Aí saiu. Maravilhoso. Ele acha que é todo dia que mata 14 na partida. É, exato. Está com a expectativa muito alta. Ainda há gente aqui. Na verdade saiu Saiu gente aqui? Saiu no ponto amarelo ali Nossa, soltou de pistolinha Tô com uma arma bem morta Espero não encontrar Peguei caixa de colete, gente Vou jogar aqui O alvo da caçada foi marcado Mata ele Aí é uma aqui Quer dizer, eu acho que é de colete Tem uma blindagem corporal aqui Nossa, tô dando uma lagada É, acabei de atravessar uma porta Nossa Nossa Tá lagando demais Nossa, que que Puta que pariu É um lag total aqui Vence essa luta e você volta pra linha de frente Mas se você perder você já era Não tá indo em câmera mesmo Tchau Tchau em câmera lenta Nossa Puta, não para daí Aguarda a remobilização Melhor que tá, não é? Quase O seu aliado tá com lag agora Vamos ver se melhora, né? Dá tipo, espera morrer mais uns Dez ou quinze pra ver se melhora É Ó, Cris É... Ele tá parado na base dele ali Tá esquerda agora Sua esquerda Pra frente aí Aí Opa Foi Nossa Nossa Nossa, velho Nossa, velho Seu aliado perdeu a conta Agora eles vão voltar pra base Ô, Cris, tá voando? Tô Tô, vai lá Deixa eu pegar esse troço aqui Ah Ah, mas a gente... Ah não, dá, né? Fica de graça, né? Fica de graça, né? Tá Vai Calma aí Tô 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 Vai pra área marcada Fante inimigo acima O contrato foi resolvido, bom trabalho. Nossa, tá travando ainda, né? Um pouco. Vem pra cá? Tô indo, tô indo. Bom, pelo menos eu parei de atravessar a parede. É, melhor eu, parece. Tá volando uns tiros aqui. Viu, hein? Pô, achei um Vant. É só tapa, né? É bom. Vant aliado acima, começando varredura. Alguém precisa disso? Tô indo por aqui. Parece ser só um perdido, hein? Sei não, hein? Tá rolando uns tiros. Eu acho que é, mas aqui ainda tá meio lag, né? Nossa, tá. A gente agora. Ela tava parada olhando o mapa, não vi. Ah, agora tá pegando dois aqui. Ali, tô indo. Ó, tem um pegando aqui, um... Tô indo por aqui. Cancela isso. Paraquedas. É, paraquedas. Peraí, tem gente comigo. Ixi. Sério? Não, não tenho certeza. Eu vi passo e percebi que vocês não estavam do lado. Ah, esse lag tá foda, né? Não, tô bem ruim, tô bem ruim. Tá lá em cima? Tá lá em cima. Nossa, tá muito lag, gente. Que isso? Uh, atravessando paredes. Que beleza. Nossa. Tem gente? Não, não, não. Só testei aqui. Achei uma quilo no chão agora. Agora tem quilo no chão. Oxi. É, quer comprar uma alta, Chris? Comprou uma alta e uns coletes lá para nós. Tem um dinheirinho aqui. E daí? Eu tô com caixa de colete aqui. Ah, então... Acho que é bom só. Ó, soltei. Ó, dupei os que eu tenho. É, Chris, antes de pegar... Eu tô com oito já. Vem embora. Ah, gente, tá bem no meio, gente. Quer ir na caixa? Bora. Tá chegando. Marcando nova zona segura. Dá pra subir por aí? Ô, louco. Dá. Caraca, pegaram a Thalha? Opa, PQD. PQD aqui, ó. Ainda na caixa. Me acendida! Me acendida! Nossa, filha. Lá tem outro, puta merda. Tem outro ali, ó. Que da hora? Eliminada. Pega os dinheiros deles, ó. Aí. Tem um Vant aqui com ele. Eu solto? Solto, que vocês vão ter que me comprar. Não sei qual que tá mais perto, mais fácil. A gente volta lá pra onde a gente caga, eu acho. Tem bastante. Posto de socorro. Que beleza. Posto de socorro, que beleza. Vamos... Vamos nesse aqui, ó. Que tem a loja de arma ali. Dá pra encarregar. Bora. Achei uma grana. Achei uma grana. Achei uma grana. Dá me rara. Pra trás do... Aqui, ó. Entrando. E desejem sorte. Cancela isso. Só tentar cair na caixa, hein. Joga, bebê. Ó, tem uns coletes aqui, ó. Fuzil de pretimão, andagem corporal. Tchau, 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 tchau. Pra onde vamos? Tem um contrato ali em cima. Alguém precisa disso? Pode ser. Bora. Léo, o que você tem de colete aí? Nada. Extra, nada. Ô, meu Deuso. Ó. Tem uma pisada corporal. Não, não tem isso. Tô com o bancho aqui, tá? Só pra lembrar. Já solta? Ou deixa? Confiaremos em Deus. Quer soltar? Acho que é bom soltar, hein. Vamos ver. Fante aliado acima, começando varredura. Só tô vendo a gente aqui. Indo por aqui. Tá longe. O meu Deuso, socorro. Vai pra próxima área e assegura o perímetro. Caraca, olha os caixas, mas não vejo. Obrigado. Vamos fazer lá o recorde. Verdade. Tem uma blindagem corporal aqui. Contrasto concluído. Inteligência segurada. Extração a postos. Vão pra ZA. Vale a pena? Não sei se vale a pena. Não sei se vale a pena. Entra não. E deseja em sorte. Acho que não. Acho que a gente pode posicionar já. Nossa safe. Ah, também acho. Só tem 40 e poucos jogadores. Eu vou até fazer outra. Eu vou comprar uma auto. É, compra. E desampar o resto aqui. Tá, Léo, compra uma auto também. É, eu vou comprar uma auto. Opa, não era isso não que eu queria te dar. Você sempre erra, né? Ah, não sei o que eu faço. Tô meio alertada. Comprar o que? Vant? Ou máscara? É, isso. Uma Vant. Comprova o Vant. Dá pro resto que eu pego um ataque aéreo aqui. É. Opa, eu vi um tiro passando. Debaixo. De cima. Nossa, tentaram acertar a gente. Tentaram acertar a gente. Vamos dar a volta aqui. E eles tão vindo bem da reta. Acho que eles tão na delegue ali, ó. É. Quer marcar o outro canto? É, vamos... Sei lá. Não sei. Aqui? Ou aqui mesmo? Marcar esse mercado? Pode ser. Mais pra esquerda. Ou não? Ali é o carro. Achei. Alvo ali! Sim, entendi. Mas vamos pra esquerda mesmo. Acho que é melhor. O carro é ali, ó. Veículo inimigo! É, dá pra gente ficar meio por aqui. Cada um fica num canto, num buraco, sei lá. Pensei ali embaixo, onde tem a casinha de frente pro mercado. Ah, pode ser. Opa! Carrinho! Ó o carro aí, ó o carro. Errei. Matei no mercado. Derrubei um aqui. Alguém conseguiu finalizar. Tá no pingue laranja? Pingue laranja. Eu acho que confirmado, mas não deu... Ah, ele tinha revivido, né? Não. Apareceu lá. Tava até arrasando aqui. Eu acho que o outro era o carro que vazou. É. Vazou não, porque eu acho que ele tá aqui. Porque eu acho que ele parou ali. Certo. Indo lá. Abortaram o contrato. Acabou. Acabou. Nossa, agora quando você vê o placar, tá aparecendo o Nick com os números, sabe? Bom, companhia. É. Ah, é. Antes não tava assim, não. O meu é hashtag zero. É isso mesmo? Parece assim pra vocês. É o que eu tava lendo. Hashtag zero, que da hora. Que da hora. Sistema troop pronto e preparado. Boa. Ó, poluaram um time aqui, ó. Laranja? Um aqui. Derrubado. Derrubado. Sei lá? Não, não, não. Tem três. Deu ataque aéreo, filho. Vocês estão atingindo o seu canto. Onde é o ataque aéreo lá? Onde é o ataque aéreo lá? Um morto aqui. Peguei indo. Um aqui. Mano, não pega no cara, vai. Não sei se eu errei tanto. Tô vendo um. Puta, derrubei ali. Alguém me... Alguém puder me salvar aqui. Você tem que se levantar. Tem gas chegando. Zona segura realocada. Nossa, de novo. Vem pra cá, vem pra cá. Deus. Não é hora de morrer. Vamos. Caixa de armamento aliada. Como é que vocês estão, FAML aí? 196 balas. Olha, se der pra me passar uns 60 aí. Eu tô com 60, 80. Tem colete aí? Não. Opa, pingou. 32 metros. 27 metros, tá vindo. Do nosso lado. É o cara da montanha, não é? Ele veio na loja. O cara da montanha. Tem aqui. Tem aqui. Seguindo. 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 Já se movendo. Nossa senhora. Tem 23 metros. 24 metros. Tá na casa do lado ali. Que tem o carro aqui? É, no pingue laranja, tem gente. Deve ser os caras da montanha ali. O Steel chegando na área. Fante inimigo acima. Derrubei um. O cara ainda tá nessa casa. Deixa ele. Ah, tem cara aqui na casa do lado. Na casa da frente. Eita. Eu tenho um de cada lado. Mas do lado esquerdo tá mais fácil, hein. Só tem um cara. Matei, matei. Equipe eliminada. Ah, você bateu de qual? Do lado esquerdo ou direito? Do azul? Do azul aqui. Vamo pra lá, vamo pra lá, vamo pra lá. Vamo adiantar, vamo adiantar. Tem cara aqui do nosso lado, hein. Tem cara aqui do nosso lado, hein. Vamo adiantar. Vamo adiantar. Vamo adiantar. Vamo adiantar. O cara aqui na casa da frente. É, tá pingando dois. Tem vindo a gente. Batei um desse lado. Deve ser o que tava na casa. Boa. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Tá batendo três aqui pro lado da casinha. Solta o avante? Você tava top 10. Muito bem. Vou soltar, hein? Solta o vant, solta o vant. O vant tá se fechando. Vant inimigo acima. Aqui é falcão 3-0. Alto e claro. Vant iniciando o sobremolvo. Vamos rushar nessa casa? Acho que eu ando pro jeito, hein? É. Vou ir por trás dela. É. Fica. Armando um explosivo. Lançando um explosivo. Mãe quase sem combustível. Retornando pra reabastecimento. Fica. Fica da trás. Fica da dentro da pele. Fica da puta, mano. T..? Você tá no top 5, traz a vitória pra casa. Três. Gás chegando. Marcando novas zonas seguras. Tem dois em cima aí de vocês. tem dois em cima tem dois em cima e um avulso o círculo tá se fechando mais um, mais um, mais um boa, boa time só vou sair contra... vou sair contra um 2x1 ó o cara aí na frente, na frente daqui já era porra caralho valeu chama no helicóptero caraca, jogamos muito ai que delícia boa ué, irmãs gênesis ah, é aqui, chama fi chama, chama que tem boa, boa, boa valeu valeu, valeu, valeu valeu, valeu valeu, valeu vai jogar ainda, André? ah, eu jogo um, no caso é o que vai entrar a gente puxa um trio com ele moro caraca, foi muito bom matamos doze dezenove cara